Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui a nossa maratona de exemplos. Hoje nós iremos abordar sobre a função LEFT que ela pega o início de uma string até determinada quantidade de caracteres. Então, como que ela funciona, pessoal? Ela recebe dois parâmetros, sendo o primeiro a string. Então, no caso aqui eu tenho essa senome, que está como Daniel. E o segundo parâmetro são quantos caracteres que ela vai pegar. Então, aqui estou colocando três caracteres. Então, ela vai pegar aqui na string e vai contar um, dois, três e vai pegar apenas esses três. Se fosse, por exemplo, quatro, um, dois, três, quatro. E assim por diante. Feito isso, ela vai retornar para mim e estou julgando nessa variável c abreviade. Então, vamos testar aqui. Então, o nome Daniel. Somente os três meus caracteres fica como Dan. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.